Cuidados extra ver fichas de gatos. Os gatos são animais especialmente limpos que passam horas limpando os pelos. Quando se lambem, eles ingerem uma grande quantidade de pelos. Se você vive com gato, certamente já ouviu tecir e até mesmo vomitar bolas de pelo. É aí que algumas pessoas recorrem ao malte para gatos, um produto muito útil e de origem natural, que melhora a digestão e o trânsito intestinal do nosso gato. Entenda no perito animal tudo sobre o malte para gatos, incluindo as doses necessárias, em que idade ele deve ser oferecido, informações sobre os vómitos causados pela ingestão de pelos e todos os benefícios do produto. Também lhe pode interessar gato polidatilo. Tudo o que você precisa saber malte para gatos. O que é? O malte para gatos é uma pasta de cor semelhante ao mel e textura mais densa. É composto principalmente de óleos e gorduras vegetais, extrato de malte, fibras, laticínios e leveduras. Também é comum conter corantes, conservantes e vitaminas. No mercado existem inúmeras marcas com diferentes formatos. O mais frequente é encontrado sob a forma de um tubo de pasta de dentes. A composição varia ligeiramente de acordo com a marca, mas a base é o extrato de malte. Alguns gatos mostram predileção por uma determinada marca e a comem com mais entusiasmo do que outras. Malte para gatos. Para que serve? Os gatos, em seu cuidado diário, ingerem inúmeros pelos mortos, que avançam por seu sistema digestivo e podem formar bolas maiores ou minores. São os chamados tricobzoares, popularmente conhecidos como bolas de pelo. A língua do gato, como podemos ver na imagem, tem alguns espinhos ou projeções de queratina chamadas papilas, que ajudam a escovar os pelos e eliminar a sujeira. Mas também contribuem para desprender os pelos fracos e, consequentemente, a ingestão desses pelos. As bolas de pelo do gato podem se acumular no intestino, estômago ou esófago. Se o gato tossir e expelir a bola facilmente, significa que não ela passou do esófago. Se, em vez disso, a tosse for acompanhada de náusea, falta de apetite e vómito com alimentos semi-digeridos, a bola de pelo está alojada no estômago ou no intestino do gato. Se o gato sofrer de constipação e falta de apetite, pode ser devido a uma bola de pelos alojada no intestino grosso. O malte ajuda a eliminar, através de fezes, esse excesso de pelos ingeridos. Tem um efeito laxante e ajuda a melhorar o trânsito intestinal. É por isso que também é adequado para problemas leves de prisão de ventre. Em suma, o malte ajuda a que os pelos que o gato ingera sejam expelidos sem problemas de todo o sistema digestivo. Malte para gatos. Como utilizar? Como você bem sabe, cada gato tem sua própria personalidade. Alguns amam o malte. Comem diretamente a embalagem e lambem sem problemas. Outros, por sua vez, são mais relutantes e não irão comer a pasta de malte para gatos. Neste caso, se podemos colocar uma pequena quantidade de malte em uma pata ou no canto da boca do gato para que ele lamba, ele não vai gostar muito e vai tentar tirá-lo com suas lambidas. Você também pode tentar misturar o malte com a comida. No entanto, devido à tessitura da massa, essa pode não ser a melhor opção. Talvez você tenha que perseguir seu gato pela casa toda vez que lhe ver malte. Mas isso é algo que, com o tempo, ele agradecerá é. Você verá os resultados imediatamente. O malte não tem gosto ruim para os gatos. Por isso, ele vai se acostumar a tomá-lo com o tempo. Você também pode experimentar diferentes marcas para encontrar a ideal para o seu gato. Saiba mais. Cuidados do pelo gato persa malte para gatos. Quando devo dar para cada dose uma bolinha do tamanho de uma amêndoa ou ovelã é suficiente. Se o seu gato gostar, você pode dar um pouco mais. Para um gato de pelo curto, duas doses por semana são suficientes. No caso de gatos com pelos longos, quatro vezes por semana é suficiente. Em épocas de troca de pelo ou se observarmos que o gato está descindo muito, pode oferecer o malte diariamente, até notar a melhora. Escovar pelo de gato. Não se esqueça que uma boa escovação é essencial para a saúde do gato, pois elimina os pelos mais fracos. A poeira e a sujeira que o gato pode engolir ou eslamber. Você deve escolher a escova para pelo de gato apropriada e realizar a escovação frequentemente. Nos gatos de pelo curto, uma ou duas escovações por semana são suficientes. Mas para os gatos de pelo longo, o ideal é que a escovação seja feita diariamente. Se você não puder escovar todos os dias, certifique-se de escovar corretamente pelo menos uma ou duas vezes por semana. Além de reforçar o vínculo com o seu gato, você vai ajudar a garantir que seu pelo fique saudável e que o volume de pelos ingeridos seja consideravelmente menor. Não se esqueça de que, na primavera e no outono, épocas de troca de pelo, você deve escovar com muito mais frequência. Os gatos e o malte. Como vimos, o malte é um produto muito útil para os gatos. Combinado com uma boa escovação, ele ajudará o gato a conviver muito melhor com as bolas de pelo. Às vezes, as obstruções causadas pelas bolas de pelo podem se tornar um problema. Se as bolas vêm acompanhadas de sangue ou o gato estiver sofrendo uma constipação prolongada, busquem o veterinário imediatamente. Não se esqueça que os gatos se lambem muito. Todos os dias eles investem tempo na arrumação e cuidado de sua pelagem. É por isso que não devemos ter medo se, apesar de lhes dar malte e escovar, ocasionalmente eles tossirem e expulsarem-o pelo ingerido. É normal e, desde que não seja algo exagerado, não é preciso se preocupar. Conheça mais sobre. Desde raças de gatos de pelo longo se deseja ler mais artigos parecidos a malte para gatos. O que é? Quando usar e para que serve? Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de cuidados extra.